As pessoas gostam de pessoas de verdade. As empresas gostam de pessoas de verdade. Pessoas especiais de verdade. Um palestrante, uma palestrante, ele tem, por obrigação de ofício, ser aquilo que ele leva pro palco. Se ele levar pro palco um cara arrogante, um cara prepotente, as pessoas comprar, tá tudo bem. Ele tá livre pra ser isso embaixo dos palcos. Mas se ele leva pro palco aquilo, ele tem que ser... Por que que eu bato nessa tecla? Porque eu já vi pessoas perderem a carreira, não deslancharem na carreira por esse tipo de comportamento. Ah, Francisco, mas isso tá ligado à profissionalização? É óbvio, tá literalmente ligado. E a gente tem que descer de um pedestal. Porque o palestrante, ele vai passar por esse assédio. Porque você, muitas vezes, é uma figura ali que tá a cereja do bolo de uma convenção, de uma finalização, de um congresso. Você é algo externo que vem pra brilhantar o interno. E tem muita gente que tá ali porque sabe que você vai. Só que quando a pessoa não tá preparada pra isso, ele entra num status, num módulo ruim de se conviver.